Olá, deixa eu mostrar pra vocês sobre o respiro do motor Aqui ó, como eu liguei HES nele O que eu fiz aqui ó, tampei Ficou meio porco, tá? Mas tampa ele E a outra Fiz uma mangueira jogando pra baixo, somente Botei uma mangueira aqui, e aqui ó, joga pro chão Joga pra baixo Então uma joga pra baixo E a outra A outra você estampa Valeu